Oi galera, tamo aqui ó, vocês disseram que nós não vamos pra BGS ó Achou errado otário Tamo aqui na rua da Havaiaria Olha galera, tamo aí com o homem ó, jantando né Ninguém de pé né, jantar Ninguém sim, ninguém sim Nem me engarro Nós vamos pro bloco lá É o mesmo lugar, pô Caralho, é um bloco lá Peraí ó Só falta um bloco ali Bota um bloco ali, o meu pai escravo Por que que tá preto, caralho? Tamo aqui ó, tamanho da praça de alimentação É o shopping de Osasca aqui E não é nem uma das moedas de São Paulo Eu não lembrei, o que que tu acha disso? Achei legal Vamos ver a experiência nordestina A usar a escala romântica pela primeira vez Quase que eu caí, quase que eu caí Quase caiu, eu também quase caí Pra um monte de cor Burguês, eu também comprei Bando de burguês, safado Dois milhões de ienes Dá uns quatrocentos reais Peguei, peguei Peguei, peguei Oh, na moral A encarca da minha frente aqui Foi a melhor sensação que eu tive a vida agora Olha aí galera Viemos aqui com o ensaio aqui ó Ali tá o estudo da One of Us Ó, o estudo da Reperex O Homem aqui Esse aqui é o amigo nosso que acabamos de fazer aqui ó O estudo da Samsung Pegar um computadorzinho invertado Você tá ligado que eu vou roubar né E pra começar o final de semana Tragem bolinha Qual o problema? Eu não pensei Tô precisando Tô precisando pra caramba Ó, seguinte aqui ó Miura Arranjamos seu pavilhão Miura Ai Miura Pavilhão do índio Tira esse A aí Coloca um O aí Ó Rafa Tira o A Coloca o O Aqui hoje na residência do Homem Que tá jogando o UOL O Jopa Ei Jopa Acabando de fazer um presente pra você Mostra aí o presente Olha aí Ele nem mostrou antes Nem mostrou É review sincero Cuidado tem muita gordura saturada É a gordura que faz piada ruim É saturada Tá ruim Teria sido melhor Aí eu vi o filme do Pelé Aí tamo aqui ó Mais um blog Tamo aqui na casa do Jopa Aí ó O Obo tá aguardando a credencial E o Jopa tá fazendo o que Jopa? Pichando cabelo Rapaz Olha esse momento aqui E esse buraco aqui no meio Eu tô calmo 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 Eu tô veitor Tropa dos calmos É porque você não viu Eu fui o meu filme aqui Minha calvei soz Eu tô deixando Ó Acabou isso aqui O que é isso aqui no celular? Sei lá Deixa eu ver Ih bicho Tu gozou do celular O que vocês tão fazendo aí Véi Tamo jogando Mortoculus Véi Vem cá Véi Vem se forçamento Cala-se Tudo bom Olha só o que encontramos aqui Ó É pra dormir Dormindo Com o cobertorzinho Das princesas da Barbie Tá bom já Já deu pra ensaiar Calmo da porra Aqui tá cacete Véi Olá pessoal Eu sou a Larissa Também Larilba Eu sou do canal Voicemakers Espero que vocês conheçam Tô muito feliz de estar aqui Muito obrigada Foi por esse pelo convite Olá pessoal Quem não me conhece aqui Eu sou o Grego Nós somos do canal Louzo Meu nome é Manuel Sou o segundo e dono Pra cá Mas assim do Louzo Gente que vivem no momento Lá do Nordeste da Paraíba Para representar nosso canal Onde eu tenho que fazer uma coisa Assim Um pouco Então De longe O que eu não fui O que eu fiz mais imagem O que eu fiz mais pra fazer Lá do nosso canal Aí agora Tamo com o homem Aqui de novo O homem vai tomar O milkshake Do Mec De um com o Maltinho Olha aqui Qual vai ser a reação dele Olha ele chupando E aí O que tu achou Tem gosto de sorvete Pensava que ia ter gosto de ovo Mas tem gosto de sorvete Eu perdi a chance De ser Feliz Quem tá convidando aí Eu tô aqui em Paris Corri aí Ah, os 5 milímetros Vocês estão aí em São Paulo Não sei o que Não, não Tamo aqui em Paris Beleza, agora Eu vou parar de gravar Antes que eu seja soltado aqui Pra quem duvidou Tô aqui em New York City Aqui, ó Não, não filma não Pode notar em português Qual peço Muito peço Vejo Não está nos livros Porque pus que está dentro de mim Momento Entrevistando Cosplay Se apresenta, se apresenta Ai, Jota, mano O que você sobreveja é essa? Cara Legal, mano Não tem namorada ainda Me bomba Vou entrevistar agora o Jopa Jopa Como você se sente sendo casado Com 21 anos? Realizado E você? Realizado Viu? Casas? Olá, tudo bem? Estou aqui fazendo Entrevistando a galera Que está fazendo cosplay Qual é o seu nome? Marilene Marilene Você tem quantos anos? Tenho de dois A gente está com a cosplay Destinou, é isso? É Como você se sente Se o Tapioca Estivesse aqui do seu lado? Sem resposta, galera Zico Corre, corre, corre Qual é o seu nome? Natan Natan, é isso mesmo Natan, quantos anos você tem? Tô, dezenove Dezenove anos Está com a cosplay de Miles, é isso? Isso mesmo Como você se sente sendo casado Com o Spanamento de 2099? Eu me sinto ameaçado Um cara musculoso Me perseguindo assim Mas você só quer ficar com tua mãe Não pode não Casado Mas o que você vai fazer Para se defender dele? Vou chutar o Abilão dele Aqui está o parça dele O que ajudou ele? É isso mesmo? Não Qual é a sua rede social? Vai, galera Vai, é No canal do YouTube Natanzica No Twitter É Opa, chumbe Obequedeconchete Tudo bem? Qual é o seu nome? Gabriel Gabriel Quantos anos você tem, Gabriel? Dezenove Está fazendo cosplay de Jotaro, é isso? Jotaro Cujo, parte 3 Mas como você se sente Depois de ter trocado Sua mãe na aposta? Ah, mano Aí é difícil, né? Mas no final eu ganhei Isso é verdade Ele tem um belo ponto E aí, está procurando namorada hoje? Ai Dezenove anos Eu nunca namorei, hein? Caraca Tu tem dezenove? Qual é a sua rede social Se quiser passar para a galera? Andrade Com dois é Dois dois zero dois Qual é o seu nome? Sam Está cosplay aí de Maquimã, cara Caraca, velho Ó Você disse aí que Só mulher que faz cosplay Está errado Olha aí, ó O cara está viajado aí No look No amigo Maquimã Até eu queria ser possuído Por esse cara E o que você acha aí Do Dens, cara? Eu prefiro possuído Prefiro possuído Caraca, ou o Dens? O silêncio invadiu Todas as casas da Itália Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Estão aqui fazendo aqui Entrevistar a galera Que está fazendo cosplay Hoje, hoje, hoje Hoje não te interessa não Mas na baixa da Ego, mulher Ou então vá para baixo da Ego Vou falar com o gostoso É meu Você é lindo Obrigado Qual é o seu nome? Nanami Nanami Nanami, nome de verdade Ah, tá, Marco Quantos anos? Quantos anos acho que eu tenho? Pô, você parece mais velho que eu Eu tenho 20 Eu acho que eu venho aqui Uns 25 Quase 24 26 26, aí, viu? Eu sou foda com o olho para a bunda do cara, meu amigo GG Mas e aí, o que você sente depois de ter morrido, cara? O que é a vida? O que é a vida? O que é a vida? Rapaz, a vida é conseguir namorar? Se conseguir, já tem namorado Ah, então zerou Por que que tu quer mais o que, meu amigo? É, ó Merecia morrer mesmo, foda-se Mas e aí, passa o seu arroba aí para a galera? Meu arroba é... Arroba, obviamente Taiga Só que sem H É T-A-I-G-A Underline G-D-E É isso aí Isso mesmo? Pô, muito foda com as play Vou roubar tua faca, olha a faca Vai, vai, vai Coelho eu não falo não, é mó otário, mó otário Você é mó otário Eu vou ser mó otário Vai, 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 é o homem É o homem Olá, tudo bem, amigo? Oi, tudo bem Você tá com as play de quê, irmão? Tô aqui? Tá com as play de quê? Zenitsu Já achou sua nespa? Já, já achei, cara Já mesmo Já mesmo Namora sim Não, não achei, não achei, não namoro Mas eu tava com a chave, meu parzinho, cara Nesco, tchau, velho Nesco, tchau Nesco, tchau Cadê? 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 Tu quer que achar um outro anesco pra tu ou essa aí já tá boa? Não, vamos procurar mais Vamos procurar anesco Bora achar anesco Quadra aí, bota um quadro novo Procurando o anesco pro Zenitsu Bora lá, vamos procurar Momento Procurando o anesco Olha o homem É o homem Ei, tu não tá morto? Eu não aceito, eu não aceito Eu vou com ele, eu vou O Anesco, nossa, eu vi ela pra lá, cara Pra lá onde? Aonde? Virando a esquerda E vai, segue reto Maru, tem pra ir rápido pra nós lá Usa isso pra seu domínio Usa o seu domínio Agora, agora na racha Agora na racha Quer passar sua roupa pra galera? É, Masterlon 3, segue lá, galera Bora, 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 corre, corre Zenitsu Eita, pega Você viu a Nesco? Caralho, foi pra lá Pra lá Bora, todo mundo Corre, corre, corre Cadê a Nesco? Cadê a Nesco? Cadê? Procurando a Nesco? Chega, chega, chega Oi, Noski Oi, Noski Tu falou a Nesco aí, irmão? Fala comigo, filho Cadê seu irmão? Cadê a Nesco? Se essa que eu sei Se eu soubesse, eu estaria lá Ah, cara Tu vai morrer, cara Só pegou uma espada Deixa eu ver o primeiro Que falar isso pra mim Não, mas o nome dele não é Tanjiro, não Qual o nome do Tanjiro? Verdadeiro Kamaboku Gompatiro É, viu? Mas não é esse nome E qual seria, então? Tanjiro Kamado da Silva Sampaio Sampaio? É, Sampaio Só acredito ver no RG É pelo Samba Ah, entendeu? E você, Samba ou não Samba? Não, não sei, não sei não Caprichoso Cuidadoso e amoroso Carraio, é isso ao vivo Bora lá Estudioso, atencioso Maí, você viu a Nesco? Se eu ver, mano Eu vou encontrar Se eu ver, eu vou caçar Manda um alonzinho pra nós Vou falar, lá vai te encontrar Em uns 10 minutos Ah, eu não tenho urubu no Pix Eu comi urubu Aquele urubu safado Tá dando fogo Caralho, você fez isso Com o pobre do Do Clonso Falando Meu urubu Conheci a ele Conheceram, meu amigo Quer passar sua arroba aí pra galera? Arroba Vento Ventania Com dois i Vento Ventania, olha aí Segue o cara lá, pô Muito foda sua cosplay, pô Consegue ver alguma coisa com essa máscara? Consigo, mas pelo nariz, cara Pra você ter uma ideia E respira por onde? E aí é bom a pergunta Arrasta pra cima Cadê? Nesco Kuchan Corre atrás dela Pega Ih, ela tá no modo gostosa Nesco Kuchan A chama Nesco A chama Nesco A chama Nesco Aqui, a Nesco E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Beleza Como você se sente depois de ter encontrado os senites? Fico feliz Feliz? Sim Conseguimos terminar a saga Em busca da Nesco Corremos a PGS inteira E conseguimos achar Por favor, fiquem um pouquinho Só pra mostrar aqui Muito legal Pois Os dois cosplayers De Zenith e de Nesco Um prazer enorme Estar com vocês aqui Contra vocês Muito legal o cosplay dos dois Obrigado, viu? Até mais Tchau Pô, agora eu vou me buscar Daí, ó Tchau 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 Tchau